oi pessoal tudo bem com vocês hoje no vídeo de hoje a gente vai mostrar duas coisas que é a primeira as nossas maquiagens e uma surpresa que vocês nunca podem fazer só no final a Mariana ela está lá na porta Mari gente a gente vai mostrar agora algumas coisas que a gente já comprou lá na Mix Glamour gente eu tô falando vão lá na Mix Glamour do shopping de São Carlos porque lá o meu amigo os pais deles são donos de lá e eles amam a gente ama essa loja vou pegar os meus não não a gente vai dividir isso eu sei não assim a gente vai não eu vou levar para minha casa mas o outro vai ficar aqui não o outro tá na minha casa e esse eu vou levar na minha casa então tá vamos a primeira coisa que a gente vai mostrar as maquiagens essa caixinha linda aqui não ligue para terminar na minha vocês vão ver que tá um pouquinho sujo porque a gente que a gente usa bastante tem nossa aquele pó é tudo isso tudo isso vem as cores escuras até as claras e eu vou deixar aqui mostrar isso aqui bom gente tem é um bucho essa maquiagem aqui ó nossa eu tinha esquecido disso vamos mostrar a Maria aqui ó e isso daqui gente é uma sombra também na verdade é uma sombra é sombra que vem com essas coisinhas isso daqui gente eu vou pedir para vocês comprarem é muito bom para quem gosta de maquiagem que é para sair o blush ou sombra tudo de maquiagem tem tem vitamina e sem álcool etílico sem perfume bom até que tem um perfuminho bom não é sem perfume é muito bom use todos os tipos de pele mas esse aqui né a gente tem no mail bom não é igual é que a gente tem um う termos como business em geral éございます e também teminteratt Beijo não é a casa que vai não é a famíliairation você vai ficar tudo desculpa quem é isso tem um ilus사를 que tipo assim é em 12 o coração eu acho legal e aqui em 21 são pela carreiraeringis é um Abaixa! Abaixa! Abaixa, André! André, abaixa! Eu vou tirar da tomada Não, esse aqui é do computador Tá, então para Não é que você vai comprar outro? Vai, mostra Pera aí uma coisa Ah, eu comprei você Bom, tem Oi Deixa eu dar oi Oi gente Oi Pronto Tá, mostra aí a prisilha Bom, tem essa para tirar aqui Ótimo Essa prisilhinha linda Que é de borboleta Ó Que fofo Eu amei E essa daqui que é de pérolas Que é muito bonita e a gente vai dividir Mas ela vai usar mais a vermelha e eu vou usar mais a azul Não, essa daqui é meio vinho É, porque todo mundo sabe que eu amo azul Pra vocês verem O meu cabelo tá todo azul Ó, isso daqui não é rosa Vamos ver que é um vinho rosa Não, não, é um vinho É uma cor vinho É, tá, agora mostra Isso que eu mostro isso Bom gente Isso daqui vai ficar na minha casa rabinho preto Isso daqui é muito legal no Mix Glamour Tem todos os tipos de tudo Todos os tipos de tudo Ai Para Não Solta Isso gente É Tantararã Não Ai, peraí, deixa eu tirar É É É É É todos os tipos de tudo O Zony Ó Isso é bom Isso é muito legal Porque ó Tem Mostra sim Só fala Só fala Deixa eu tirando que é melhor Só fala menina Mostra Só fala Pera Isso daqui é blush Creeper vai explodir Creeper vai explodir Ele vai explodir Isso daqui é outro Ele vai explodir Ele vai explodir Olha o coração dele Ah Eu achei que ele Ele joga ali pra te colocar assim embaixo Hashtag Eu jogo Tem Isso daqui pra base É muito bom base né Uhum Isso é pra base mesmo Uhum Isso daqui É Pra quem sabe Quem sabe Quem sabe fala Você sabe Não Fala Não Só fala você Fala Eu esqueci Por isso que eu perguntei Eu também esqueci Isso daqui é pra sobrancelhas Não E ó Assim Não Todo mundo sabe como Nossa Essa parte é dura Você que fez isso Essa Você que pegou Pra ficar difícil Pra mim ó Ó Essa parte é dura Tá vendo Ó Falando já A parte A parte branca dura Nossa Você tá Não Que horrível Tá gente E os outros Essa mostra é tudo Não dá Assim ó Pronto Daí É meu Menina É nosso Tá É nosso É agora Mostra aqui o negócio Tiara Vai mostra o seu Não mostra o seu Eu tô guardando Tô fechando Eu te espero Não Vai Vai Fala Mostra o seu Mostra o seu Se você não mostrar o seu Não vou mostrar o meu Ai Que fica Ai É pra nós tudo Uhum Gente Olha aqui Que fofo De conchinhas E o meu É de flor Que a gente também pode usar na testa Ou como Tiara Que eu até já vou mostrar pra vocês Vocês acham que ficou bonita? Não Tá horrível Você que tá horrível Nossa Nossa Você tá mais Você tá mais Você que tá mais Você tá Ai não Ai 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 Como que coloca isso? Ai Jesus Não Brincadeira Volta Eu espero As vezes essa filmazinha aqui é difícil As vezes Tá Agora vamos mostrar o ultimo Vamos mostrar junto As vezes Best friends forever Tcharam É de unicórnio Ó Vou mostrar Mostra o seu primeiro É de roxo É preto aqui E aqui Não É lilás Tá Tanto faz Não Aqui é azul Tá Aqui é azul Todo mundo sabe que eu gosto de azul né Ai já falei isso mil vezes Aqui é meu unicórnio Que é o cabelinho azul Agora a gente vai colocar né Porque é best friends forever A gente faz isso como best friends forever Ai Ai Ó E ele estica bem Pra quem tem um cabeção igual eu É bom pra usar Tá Agora vamos mostrar a surpresa Qual é a surpresa? Não 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 Eu já tinha te falado isso Ah Minha Eu já tinha te falado isso Qual é? Vou lá pegar Mas me fala Vai conversando com eles Então gente Já deixa o seu like E se inscreve você aqui em baixo E gente Que que é Maria? Vou pegar aqui Deixa atrás dela Pronto Peguei Deixa eu ver o que que é Deixa eu ver Pra que? Que que é isso? Matiu? De nada Ai não Me dá A gente não vai usar Gente A surpresa É Primeiro o Ted É o meu desodorante? Não é É O Ted Olá Eu sou o Ted Posso tentar? Posso tentar? Uhum O Ted é meu Olá Eu sou o Ted E se inscreva-se no canal E deixe seu like Uhum A outra surpresa Dá licença Deixa eu ver Pede Pede Esse Ted hoje tá aqui Tá chato hein Você que tá Ai Au Não, você tá apertando Dá licença E o outro é O desodorante do Flash Compe já Se beber não dirija Nossa Quem que vai beber desodorante? Se beber Não dirija Não tipo assim Se beber é cerveja Oh Vai ser Cabeça Vamos Vai pra lá Ai Eu O desodorante Nunca mais resisto tá O desodorante do Você que fez primeiro Hum Agora você vai ver Tá gostoso assim E assim Também Eu vou levar sua cabeça e chutar comigo Tá bem Aham Sei, tá bem Você tá fingindo Aqui é o Flash Marca do Flash É isso E aqui tá escrito O que tá escrito Tá escrito Bazangue Bazangue Bozangue 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 É verdade Bozangue 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 E ai Saúde Saúde Vai 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 É mentira Ah, meu dedo Peraí Se beber não dirija Tchau, tchau